Música Galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui com vocês estarem baixando e instalando o Violent Rears aí no seu Android Eu creio que é assim que se pronuncia o nome do jogo E mano, é o seguinte, eu não sabia que esse jogo aí existia pra Android, mano, eu ia jogar ele, só que eu não sabia, tipo, eu já ouvi falar dele, mas não sabia que ele existia pra Android Aí eu tava, é, olhando a Play Store e encontrei ele, falei, o que? Mano, e o jogo existe desde 2016 e eu não sabia Então, mano, ninguém também nunca pediu aqui no canal, então eu fiquei pensando, caraca, mano, isso é novidade Então, eu tô trazendo aqui pra vocês, ele é um jogo pago, porém eu tô trazendo de graça aqui Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso você não é inscrito Ativa o sininho das notificações, pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal Coisa que é vídeo todos os dias, é isso, é dói e bom Primeiramente, a gente vai estar precisando do YesFile Explorer Que é um direitador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição, mas o link do jogo A gente também vai estar precisando de um aplicativo chamado Mega Que a gente vai estar usando ele pra estar fazendo o download, ok? E o APK e o ABB do jogo, tá aí na descrição É o seguinte, após baixar tudo, vamos estar entrando aqui no YesFile Explorer E vamos estar entrando ali na primeira opção, armazenamento interno Agora vamos na pasta Mega, Mega Downloads E aqui vai estar o APK e a OBB do jogo Vamos estar dando um toque sobre a OBB do jogo Vamos ali embaixo na opção do canto direito em Mais Vamos em Extrair Para Vamos na opção do Meio, Endereço Atual E vamos dar um OK E ele vai estar descompactando Vamos lá, tá esperando aqui, vamos lá E de Buenas Terminou? Agora sim Bom, após terminar vai estar surgindo uma pasta Vamos estar apertando e segurando em cima desta pasta Vamos ali embaixo na opção do canto direito em Mais Vamos em Mover Para Vamos na pasta Android OBB Caso você não postua Falei errado aqui Caso você não postua a pasta OBB Vai ali em cima no Mais Escreve OBB E dê um OK Entre dentro da pasta Dê um OK E pronto Agora Vamos estar apertando no ícone do nosso jogo Vamos estar apertando em Instalar Vamos estar esperando aqui Vamos lá Vamos lá 2,000 Ah, isso é pronto Após isso vamos estar apertando em Instalar, ok? E está instalando Esse processo aqui é bem rápido, ok? Não vai estar demorando não Beleza? Então vamos 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 2,000 Anos Depois Vamos Tá bom, tá bom Vai Ok Bom, após terminar vamos estar apertando Vamos estar apertando e segurando em cima aí Vamos ali embaixo na opção do meio em Apagar E vamos dar um OK E pronto O nosso jogo já está instalado e pronto para ser jogado Então é isso Eu vou estar entrando aqui nele para estar mostrando que está pegando todo o The Buenas É 2, então vou estar entrando aqui e quando eu entrar eu volto Música Note que o jogo está em português Eu falei Note mano Tá, note aí que o jogo está em português, ok? Então vamos estar apertando aqui e recomendando Recomendamos fones de ouvido para uma experiência de jogo melhor Então quando o jogo tem se avisa, usa, é sério Quer dizer o que? Que o jogo tem uma ótima trilha sonora e é isso Vamos lá, opções Exibido de engenharia, ok Modo veterano, né? Mas a gente nunca jogou E conteúdo exclusivo Tá, jogar O jogo é salvo automaticamente em certos momentos Não desligue Caraca, eu estou, eu estou, né, velho Mas beleza Vamos lá Inspirado livremente nos eventos da Ofronte Ocidental Aí, 1º de Agosto de 1914 Após o assassinato de Arquiduque Francisco Feta Ah, eu não quero estar lendo isso aqui, né, mas para vocês Lógico, quando eu for jogar eu vou estar lendo tudo No caso eu vou estar voltando, ok? Eu só estou pulando aqui para o vídeo não estar ficando longo aí para vocês Ok, já iniciamos aqui Ó, 13 de Agosto de 1900 e eu não vi ali Ó, lembrando do jogo que tem áudio aqui Pelo que eu entendo aqui, eu nunca joguei o jogo, né, mano Mas eu já vi algumas gameplays Aí a gente está entrando para um, tipo, um exército Agora a gente já vai sair fardado já, cara Ué Olha aqui, que a gente vai ir com a roupa ali E aí, mano, a minha roupa é joe Ei Vou embora então, falou, velho Tá, ó, aparece um livrinho, vamos estar apertando Declaração Caso você não é inscrito Ativa o sininho Ah, mano, era só passar reto Ativa o sininho Dá as notificações Para você não estar perdendo nenhum vídeo aqui no canal Pois é que é vídeo todos os dias É isso É dois Fiquem com Deus E falou Tchau 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 Tchau